Aprender inglês, pronúncia, white tie. Hi everyone, my name is Brayden Chase and welcome to this lesson. Mas eu não vou falar totalmente inglês, tá? Só pra avisar. Aqui eu tô falando um pouco pra ajudar vocês, então eu tô falando em português. Apesar do meu português ser muito ruim. Porém eu quero compartilhar isso com vocês e ajudar vocês com o pronúncia do inglês. Então hoje o som que vamos falar é um som bem simples, bem tranquilo, que é o som de I. Que tem no português de várias formas. Então esse é mais um som que compartilha entre o inglês e o português. Então esse som aqui que temos é white. Essa é a palavra e o vogal, esse daqui, I. Então a pronúncia é I. I, 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 I. Esse é o som que queremos. White, a palavra, significa branco. Então branco, white. White, branco. Aí próximo temos, ups, there we go. Essa é a palavra nossa. Tie. Tie. O que significa tie? Tie é gravata. Então temos gravata. Então temos branca, gravata. There we go. White tie, gravata branca. É diferente no português, mas no inglês é white tie, nesta ordem. Próximo nós temos height. Height significa altura, a altura de alguém. Aí temos mind. Mind significa mente, a mente de alguém. Aí temos rhyme, que significa rima. Então rhyme, rima. Rima, rhyme. E essas palavras, o que eu quero destacar aqui, né? Como sempre é escrita, né? Todas essas palavras têm o mesmo vogal. I, 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 I. Em todas as horas. Porém, a escrita é diferente. Aqui nós temos I com o E aqui no final, né? White. Próximo. Tie. Tie. Aqui é IE. Hum, diferente. Aqui é com Y, né? Rhyme. Mesmo som. Escrito diferente. MIND. MENTE. MIND. Mesmo som. Próximo. Height. Height. Mesmo som. Escrito diferente. Entendeu? É essa maneira que fazemos esses sons, esse jeito. Hi, how you doing? Então, sempre devemos praticar os sons e ficar com essas coisas. Eu tô ouvindo minha família, tá chegando, eu preciso acabar. Porém, mais uma vez, só revisando. Temos aqui, eu vou falar e você repete comigo. Temos, primeiro. White. White. Tie. Tie. Height. Height. Mind. Mind. Rhyme. 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 E pronto. Obrigado por estar comigo hoje. Eu tô muito feliz em poder ajudar vocês. Se vocês tiverem qualquer pergunta, por favor, coloque aqui embaixo. Se você gostou da lição, por favor, me avisa. Se você acha que eu preciso melhorar, também, por favor, me avisa. E aí, podemos compartilhar. Como eu sempre falo, né? Pode compartilhar com as pessoas. Eu coloco esses vídeos aqui no YouTube pra vocês acessarem um pouco mais facilmente também. E tenha um ótimo dia, tá? Até mais. Tchau.